Alô, alô, esquivonautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre o primeiro e o segundo episódio de Game of Thrones. Game of Thrones não, House of the Dragon, apesar das grandes revelanças e do contexto, na verdade, desse prequel de Game of Thrones, baseado no livro Fogo e Sangue, do George Martin. Sei que estou atrasado, deveria ter feito review do primeiro episódio, pretendo fazer reviews episódio a episódio, mas essa semana aconteceu o lançamento do meu primeiro livro, um romance de ficção histórica. Se você gosta de Game of Thrones, dá uma chance no meu livro, ele não é de fantasia, ele é de ficção histórica, mas também tem narrado em POV, se passa na Idade Média, no Medívo Europeu, ali na região ibérica, no século X. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui, se você tiver interesse, me chama nas redes sociais pra gente bater um papo e você pegar o livro. Cara, eu assisti o primeiro episódio, eu gostei do primeiro episódio, de modo geral, gosto dessa série, gosto com ressalvas, acredito que estávamos órfãos de Game of Thrones, especialmente com o final muito triste, deve ter gente aí que gostou. Eu, particularmente, fiquei muito, muito decepcionado, até porque foi um investimento de interesse por dez anos, mais de dez anos. Então, tipo, quando você tem um final extremamente ruim, como foi o da série, na realidade, vale destacar que não é o último episódio que é péssimo como um todo, né, os últimos episódios, mas nas duas, três, quatro últimas temporadas, a série vinha numa decadência, né, com picos de qualidade. Então, no fim das contas, estávamos todos órfãos dessa série e o interesse por Game of Thrones ainda era grande e é um universo muito rico, com muitas histórias em seu passado, especialmente, que permitem possibilidades narrativas. E a HBO, obviamente, como a detentora dos direitos dessa franquia, não iria dispensar fazer um produto novo. A gente viu pipocar várias ideias de produtos, esse é o primeiro que sai e ele foca, justamente, num conflito civil, né, uma guerra civil, uma disputa interna da casa Targaryen. Vale destacar que esse é o grande tema de Game of Thrones, né, a sucessão, quem vai sentar no trono de ferro, por mais que tenha coisa dos outros, por mais que tenha isso, no fim das contas, a coisa que gira e que motiva tudo é o caos gerado por sucessões, né, quando o rei morre e sempre gera problemas. A gente vai ver isso acontecendo lá em Game of Thrones com a morte do rei Robert e o subsequente caos que isso gera, né, e não só com a morte do rei Robert, mas talvez com a morte do rei Ares, o pai da Daenerys, que também gera ali uma série de tensões pelo rei. Então, no fim das contas, né, essa temática da sucessão, que é uma temática que se você estudar a história medieval um pouquinho e se você for olhar essa questão de disputas de trono, é um negócio absurdo, né, especialmente se você pegar a Inglaterra, se você pega a Inglaterra ali depois do século X, vocês vão ver o caos que é a sucessão de reis, né. Então, é um tema bastante interessante e aqui a gente vai ter, né, um preâmbulo ali naquele primeiro episódio que fala sobre um rei que não tinha herdeiros, que acaba passando o trono pro seu parente mais velho, que no caso era seu primo, se eu não me engano, e é o rei Viserys, né, que é ali o rei que tá na série. O rei Viserys vai se encontrar numa situação similar ao do seu primo, mas, ao contrário do seu primo que não nomeou a filha herdeira, porque nenhuma mulher tinha sido nomeada herdeira, ele vai nomear ali sua filha a herdeira do trono. E isso em detrimento do seu irmão, né, que teria um claim ali ao trono, porém, esse atrito que existe, essa personalidade belicosa do irmão, o afasta do trono, né, o impede de ser nomeado, especialmente quando o rei está de luto e ele dá uma declaração muito polêmica sobre a morte do filho do rei e da esposa do rei. Então, uma série de tensões são criadas. Eu devo destacar que, de longe, assim, de longe por quilômetros, a Hainerys, Hainia, Hainerys, a Hayane Targaryen, a nova Targaryen ali, né, que é a protagonista dessa temporada, é a melhor personagem, assim. Ela ao lado do Daemon, né, o tio dela que tem ali, né, que tá em atrito com o irmão, são os dois personagens que se destacam. Então, devo destacar que o segundo episódio, por sinal, cai um pouco pela ausência dele. A gente vai ter ali o Cobra do Mar fazendo uma espécie de antagonismo, marido da filha que não foi rainha, da rainha que nunca foi, que vai exercer também um papel de tensão na narrativa. A gente tem a própria manipulação, já claramente perceptível, do Otto Hightower, que fica plantada no primeiro episódio, e essa semente que foi plantada no episódio, a gente já colhe aqui nesse segundo episódio. É interessante, né, que há um intervalo já de seis meses entre o primeiro e o segundo episódio. é uma série que vai ter grandes saltos temporais, provavelmente lá pelo quinto ou sexto episódio. A gente vai ter um salto de muitos anos, vai até mudar as atrizes que interpretam a Alicente Hightower e também lá a Hayane Targaryen. E eu já devo destacar que, especialmente a atriz que vai substituir a Hayneres, vai ter uma série de dificuldades, assim, porque a atriz que faz ela jovem, né, com 15 anos, é simplesmente espetacular. E sempre que ela está em tela, ela rouba. A personagem é muito forte, a personagem é muito interessante, o lugar dela como herdeira é um papel... Aqui no segundo episódio, né, já revela-se mais ainda da personagem, já mostra um desejo de ação da parte dela, e, na realidade, ação direta, né? Não apenas um desejo, o episódio meio que planta uma semente de desejo no início e se conclui com a confirmação, né? Com ela partindo para a ação, desafiando ordens e partindo para a ação. Então, a atriz está muito bem no papel, especialmente quando ela está interagindo com o Damon, né? Tanto a cena dela no primeiro episódio com o Damon, quanto a cena dela nesse segundo episódio com o Damon, são cenas espetaculares, a tensão entre os dois é um negócio muito legal. E, cara, eu curto, assim. O primeiro episódio, eu devo confessar que, para mim, me soou muito uma série de grandes fanservices, né? Tanto fanservices imagéticos, quanto fanservices narrativos, né? A gente pegar, por exemplo, as indumentárias, as vestes, os simbolismos, as espadinhas, né? A gente tem a adaga ali que vai matar o rei da noite, a gente tem a famigerada profecia que um Targaryen tem que estar no trono para que o mal não domine tudo, e, por sinal, a profecia que, de certa forma, não se incumpriu, né? Vale destacar isso. E aí fica o questionamento, né? Será que essa série, agora, nova, está dialogando com a série que terminou ou está dialogando com os livros do George Martin? A gente não sabe, né? Será que teremos ali um final diferente, que essa profecia que está provocada aqui nesse episódio se cumpre nos livros do Martin? Vai saber. Mas achei que o episódio, ele, de certa forma, é muito cheio, né? Já mete dragão na nossa cara logo na primeira cena, né? Que é uma coisa que as pessoas amavam, que as pessoas adoravam. Já traz logo no primeiro episódio, já trazem também no segundo episódio, mostrando que, dessa vez, a HBO está com orçamento para fazer, a gente está fazendo investimentos ainda maiores do que fez, provavelmente, na série de Game of Thrones original, que foi, na sua época, a série mais cara produzida na primeira temporada. Então, assim, narrativamente, é interessante a série. Ela tem uma proposta interessante, ela tem personagens interessantes. Eu gosto do Hive Series, acho ele um personagem interessante. E gosto dos personagens que estão ali orbitando eles, apesar de que, no primeiro episódio, a maioria não teve nenhum espaço. Já, em segundo episódio, a gente tem ele conversando com o Mestre dos Sussurros, a gente tem um pouco mais da Serpente do Mar. Então, a gente começa a ver esses personagens aparecendo um pouco mais e isso vai permitindo a narrativa ganhar mais força. Uma das coisas que eu sinto falta, devo destacar, é mais núcleos narrativos. No primeiro episódio, a gente tem muito centrado ali Daemon, Hainerys, 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 eu não vou lembrar o nome dela agora, Viserys, né? A gente tem ali um núcleo, realmente, da família Targaryen, e ali os que estão ao redor, ao contrário do que Game of Thrones tinha. Game of Thrones tinha aquele núcleo, tanto que estava dos Stark e os Barat tinham chegando nos Stark, os Lannister chegando nos Stark, mas a gente tinha um núcleo também, a Leymar, né? A gente tinha um núcleo Daenerys. E depois esses núcleos ainda vão se fragmentar ainda mais, né? Então, a narrativa dos personagens vai estar dividida em muitos outros espaços, né? A gente vai ter um núcleo quando a família se quebra, a gente vai ter um núcleo que está em lugar, Arya está num ponto, Tyrion está num ponto, Daenerys está num ponto, Então, isso vai fazendo com que a narrativa passe por muitos espaços e tenha muitos plots, muitas histórias acontecendo que tornam ela mais viva e mais interessante. Aqui, a gente tem uma história mais unitária, né? Mais centrada dentro de um plot só e um conflito só. E eu confesso que os 50 minutos de episódio, especialmente quando a narrativa concentra tanto em tão poucos personagens, dá uma sensação de vazio, vamos dizer assim, de ausência. Então, eu espero que no decorrer dos próximos episódios, talvez a gente consiga ver um pouco mais dos outros núcleos e a história deixe um pouco esse centro, ou pelo menos talvez na virada do plot. Apesar de que eu entendo que a narrativa é sobre a família Targaryen, por exemplo, a gente, no momento que o Daemon Targaryen se separa do grupo, a gente poderia ter tido alguns momentos da narrativa lá no ponto de vista dele, porque quando a gente retoma o Daemon na narrativa, mais uma vez, ainda é meio que o centro narrativa Targaryen, a comitiva do Viserys Indo, a própria Hayane vai lá. Então, ainda mantém uma unidade nuclear dentro da narrativa. E eu acho que uma das coisas que faziam a Game of Thrones muito interessante é justamente essa multiplicidade de plots. Então, assim, a narrativa, eu acho que o segundo episódio é muito mais sólido do que o primeiro, justamente pela gente ver as ações mais dos personagens, a gente ver um pouco mais desses outros personagens falando, agindo, tendo ali a agência narrativa, a rainha tem uma cena muito boa da rainha que nunca foi com a Hayane. Então, isso vai criando ali no episódio um sentimento de que a história está se expandindo. Acho que um ponto, assim, angustiante um pouco que dá nesse episódio é a possibilidade de casamento do Viserys com a filha ali do Serpente no Mar. Ela é uma criança, né? E ali eles conversando sobre o matrimônio dele, o idoso e a criança, e que ela só se deitaria com ele aos 14 anos. É uma imagem muito pesada, é uma representação muito comum do medievo. Vale destacar que as mulheres casavam muito jovens no medievo. E aqui é uma representação dessa do medievo. E por mais que não seja uma cena visual, não acontece, nem um ato, só esse pensamento, no contexto do presente, ele gera uma certa angústia. E eu acho que a série consegue trabalhar bem essa angústia ali. Está no próprio Viserys, que eventualmente vai ficar noivo da Alice, sente que tem o quê? 15 anos também? Então, assim, não é grande coisa. Mas, assim, existe uma diferença clara entre as duas. Enquanto uma é propriamente uma criança, até mesmo para o olhar medieval da série, a outra já é uma mulher, aspas, para o olhar da série. Então, é uma cena que eu achei a angústia bem construída, nesse sentido, como é apresentada na narrativa. Então, é uma série interessante. A gente teve, eu achei muito legais as cenas do crab feeder, do alimentador de caranguejo, que prende ali as pessoas, que está atacando as regiões de barco. Então, a gente vê que existe possibilidades de núcleos que vão ser construídos. A história parece ficar sendo puxada. Acho que até tematicamente interessante, porque o Viserys está muito centrado naquele cosmos ali da corte, e meio que a história está querendo explodir para outros lugares, e o rei fica puxando ela para aquele núcleo. E eu acho que, eventualmente, essa mola vai estourar, e eu acho que a série vai se abrir para mais espaços. Assim espero. Queria tecer um comentáriozinho final sobre a confirmação da série para a segunda temporada após o primeiro episódio. Não foi nem após o segundo. Claramente, a HBO sabia que essa série ia ser um sucesso. Provavelmente, essa segunda temporada já estava certa antes mesmo da primeira começar. É importante destacar, eu vi muitas comparações das pessoas falando sobre Sandman não ter sido confirmada, apesar de estar no topo ali de algumas semanas da Netflix. e essa série no primeiro episódio ser confirmada. Game of Thrones, a série original, não a House of the Dragon, demorou umas quatro temporadas para cair no gosto popular. Foi um intervalo de tempo longo. A série com investimento pesado. Quando ela caiu no gosto popular, foi meio fogo de palha. Foi fogo no braseiro, se espalhou rapidamente ali, fogo no milharal, fogo no campo, e, obviamente, ganhou uma proporção gigantesca. E essa série, não adianta pensar nela dissociada de Game of Thrones. Essa série é uma continuação. Mesmo que seja um prequel, ela é uma continuação espiritual. A maior parte do público, mesmo eu, como decepcionado, retorno e retorno até com uma certa expectativa positiva para essa nova narrativa, levando em consideração que ela já é uma história meio que fechada em si. Então, assim, a confirmação dessa nova série conta essa bagagem anterior de Game of Thrones. Então, é o produto mais rentável da HBO e vai, provavelmente, essa série continuar sendo esse produto rentável. E outros derivados, nos anos seguintes, devem também ter esse título. Então, não é à toa. O Sandman é uma narrativa interessante também, mas narrativas fantásticas têm essa demora meio que para alcançar o grande público. Não é imediato o sucesso, não estoura assim tão rápido, especialmente nas séries. Então, eu acredito que talvez a gente tenha um tempo aí. Eu acho difícil não ter uma segunda temporada do Sandman, mas a Netflix provavelmente investiu muito dinheiro na série e esperava talvez um pouco mais do que ela rendeu, por mais que ela tenha rendido. Então, não tem muito como comparar um produto consolidado, que é o produto Game of Thrones, com um produto que agora está sendo testado do mercado, que é o produto Sandman. Então, para mim, faz todo sentido que essa série, se demonstrar da audiência, não sendo um flop, um fracasso gigantesco, ela seja rapidamente renovada. Até porque essa renovação para uma segunda temporada atrai ainda mais os olhos do público, que sabe que não vai ver algo que vai morrer pelo caminho. Você sabe ali que vai ter uma continuidade para aquela história. Então, é isso. Próximo domingo, eu trago uma análise, segunda-feira, na verdade, do episódio 3, só ele, talvez com uma fala um pouco mais detalhada do que eu fiz aqui. Eu perdi um pouco o time. Comprem o 999, falem comigo nas redes sociais, se inscrevam no canal, deem um joinha e deixem as opiniões de vocês aqui sobre esses dois episódios. Discordam? Concordam? Falem comigo.